Um dos orgulhos de ser lajano é de saber que o nosso pinhão tem quase a mesma forma de um coração. No planalto serrano acendeu-se uma fogueira, o pinhão está na brasa e a água na chaleira, preparando a maior festa desta terra hospitaleira. Do pinheiro nasceu a pinha, da pinha nasceu o pinhão, do pinhão nasceu a festa, a festa da tradição. Nesta festa tem churrasco, tem paçoca, tem pinhão, chimarrão, tem cebato e fantanto, tem galpão. Tem artistas no balcão, são pegadas da canção, enquanto a serra vira festa, vem pra festa do pinhão.